Olá, estamos aqui em mais uma transmissão Anjo Preto em Berlim. Uma parada obrigatória é visitar este side gallery. Aqui, em grafites como esse, que nós podemos ver aqui. Essa é uma galeria, certo, no próprio muro de Berlim, uma parte que foi conservada. E essa, eu aconselho, parada obrigatória.